E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, tô começando aqui Ponhar aqui o feijão Feijão aí catador, tá bem carregado Conhecido como feijão de corda Também aí na concelhão Pra vocês verem que tá secando todo aí Eu acho que eu fiz até um vídeo aí Quando ele tava pequenininho ainda o feijão Agora já tá Bom de ponhar aí Comecei até a ponhar aqui umas três ruas Já ponhei aqui Um saco cheio aqui Feijão E tô ponhando aqui nessa lona Pra Juntando aqui pra proteger Da chuva Põe na lona Pra proteger da chuva, porque o tempo tá bem fechado E Comecei aqui Hoje à tarde Nessa segunda-feira À tarde Aí amanhã Vai vir uns companheiros Mas eu aí Porque eu não dou conta de ponhar Tem que ponhar Com o tempo de chuva Tá bonito Se não ponhar Vai acabar perdendo aí Perde fácil com a chuva Aí tem que Agilizar e ponhar o feijão Aí vai vir um tio meu amanhã Vai vir um amigo Ajudar e apanhar o feijão Aí tem umas As baixa ainda Madura Não secou 100% Se você ver Tem umas verde Tem umas seca O feijão tá Bem carregado Graças a Deus Esse ano dá pra gente Guardar aí O feijão pra gente Alimentar aí Durante o ano todinho E ainda dá pra Vender um pouco ainda Esse feijão aqui A gente Armazena ele Guarda Pra ajudar aí Na alimentação da gente A gente não Não precisar comprar Apesar que não compensa muito A gente compra esse feijão Pra Pra gente vender Pra negociar Porque Na época Da gente vender Ele fica bem barato Acho que a maioria Do pessoal esse ano Vai colher bastante feijão Aí Como tem muito feijão Na região Aí eles querem comprar Baratinho Os compradores de fora Aí a gente Pranta mais pra gente Pra gente comer Pra gente se alimentar Guardar Pra gente precisar comprar Porque na época Que a gente vai vender Que a gente tem um feijão Não tem um valor Só tem valor Na época Que a gente vai no mercado Comprar Aí Aí é caro Aí se torna caro Pra Pra gente comprar Pra gente consumir Agora pra Pra gente vender Que nem na época Dessa Que a gente tem Pra gente guardar E vender um pouco Vixe Esse foi o preço Lá embaixo Então acaba não valorizando Então acaba não valorizando Os pequenos agricultores Que colhe o feijão Que a gente tem O feijão Na época Dessa A gente quer vender Pra gente comprar Outras coisas A gente consegue vender Claro A gente consegue Mas do jeito Que eles querem Comprar Baratinho Preço de banana Que nem O ditado E É isso aí pessoal Então a gente tem que Reunir Nós Pequeno agricultor E dar valor Um no outro Porque A gente Os grandão lá Não valoriza a gente É Só diminui A gente aí Só tem preço As coisas deles Pra gente Pra gente comprar Quando a gente Alimentação Aí Aí é caro Agora pra gente Vender É que nem eu falei São É bem baratinho É uma humilhação Que faz Com os pequenos Agricultores Aqui da nossa região Então graças a Deus Pessoal Tem Bastante feijão Pra apanhar E o tempo bonito De chuva Pra vocês verem Ali Aquele mais verde Ali é o milho É o miçorgo A gente usa aí O miçorgo Pra tirar semente Pra galinha Pros porco E E os pés A gente faz A silagem Faz a silagem Aí pra Dar as criação O gado A gente armazena Aí pra Dar o período Dar seca Quando as coisas Vê de cabo A gente começa A dar essa silagem Essa ração Esse ano Graças a Deus Ele pegou bem O milho Aí Aí dá pra fazer Bastante ração Então é isso aí Pessoal Esse é o vídeo De hoje Espero que vocês gostem E vai desculpando Meu desabafo Porque é desse jeito Mesmo aí Que acontece Pessoal Do jeito que eu falei E pedindo aí pra vocês Que não é inscrito Se inscrever no nosso canal Dá aquela força pra nós aí E até o próximo vídeo E aí